É do Patrão É do Patrão Ela não quer ter marido Ela só tá de olho no poder aquisitivo Ela só quer status Ela não quer dar bobeira O passaporte dela tá aqui dentro É do Patrão Do Patrão O passaporte dela tá aqui dentro Da carteira do Patrão Do Patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do Patrão, é do Patrão O passaporte dela tá aqui dentro Da carteira do Patrão Do Patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Abraço meu parceiro Dilma Cinto de Dilma Bora, Cleto Alves Dia 11 de junho Eu tô na terceira Maqueijado no Parque de Tumbeira em Rúsa Bora, preto do Detran Camisa Calvin Klein Lagoste é meu tênis As lupas da Raibã Curtindo na pós de Cayenne Chegando na balada Mas eu bem acredito A mulherada endoida no meu cartão sem limite Desse um roi ao salu E um brulego oxandor A mulherada adora Ai! Olha a Didi Apaga a luz Vai deixar meu cordão brilhar Que a jovinha adora ver a gente orgentar Ela só quer status Ela não quer ter marido Ela só tá de olho No poder aqui sentir Ela não quer status Ela só quer na bobeira O passaporte dela tá aqui dentro É do Patrão Patrão O passaporte dela tá aqui dentro Da carteira É do Patrão Do Patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do Patrão É do Patrão É do Patrão É do O passaporte dela tá aqui dentro Da carteira Do Patrão Do Patrão Tá podendo o dinheiro conquistando o coração Andresa Quetri Olha o meu gordinho losto em Guadu Diego Safadão Alisson Rian Roberto do Parenão Yuri Oliveira E Edil do Pox Cabuloso Os frejeiros do Crato Meu parceiro de ônibus M4 Divulgações Sucesso do meu porro do balançador Fora danadão Gostei dessa vida Resolvi mudar de plano Aonde é bebê mais E menos eu te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais E nada de te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais E nada de te amo Fora meu patrão Salvo CD Bem prezado Globo Jorge Estourado não Só diferente Borrando o balançado Onde Cedias Detentei namorar Pra ser um cara direito Pra ver se eu mudava Só que não teve mais jeito Meus amigos na balada No selfie Com as gatas Gostando no step E eu preso em casa Eu sei dessa vida Resolvi mudar de plano Aonde é bebê mais E nada de te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais E nada de te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais E nada de te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais E nada de te amo Galera Fiquei solteiro Vou logo avisando O lema é bebê mais Nada de te amo Borra Meus compositores Falta é danadão Claudinho E Rúmulo Isso é forró do balançado Invitei de namorado Pra ser um cara Pra ser um cara direito Pra ver se eu mudava Só que não teve mais jeito Meus amigos na balada No selfie com as garra No selfie com as garra Moxando no esteto E eu preso em casa Eu sei dessa vida Resolvi mudar de plano Aonde era bebê mais O lema é bebê mais E menos eu te amo Nada de te amo, bota, bota, bota o balançado aí, sucesso, aqui é o original. Rebertório novo, olha o meu balançado. Caindo, caindo, caindo de bebo, caindo, caindo, caindo de bebo. Com o copo na mão, desce de qualquer jeito. Carreca no modinho, Black CD. Bora, Johnny do Peixe, Guerreiro e os Armas, tamo junto. Vai com o C, velho e da pipoca. Olha que todo mundo sabe que eu sou desvantelado, inventei uma onda pra ninguém ficar parado. Todo mundo sabe que eu sou desvantelado, inventei uma onda pra ninguém ficar parado. É muito passo, basta se fingir de bebo. Com o copo na mão, desce de qualquer jeito. Caindo, caindo, caindo de bebo. Caindo, caindo, caindo de bebo. Com o copo na mão, desce de qualquer jeito. Caindo, caindo, caindo de bebo. Caindo, caindo, caindo de bebo. Caindo, caindo, caindo de bebo. Com o copo na mão, desce de qualquer jeito. Desce, forró do balançado Meu parceiro rei dos paredões Fora meu parceiro Anselmo de Juaceto Norte Foguinho do Paredão, é milho do Paredão E todo mundo sabe que eu sou desmantelado Inventou a onda pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe que eu sou desmantelado Inventou a onda pra ninguém ficar parado É muito baixo, basta se fingir de ver Com o copo na mão, desce de qualquer jeito Caindo, caindo, caindo de bebo Com o copo na mão, desce de qualquer jeito Caindo, caindo, caindo Olha, caindo, caindo, caindo de bebo Com o copo na mão, desce de Rácea Lailson Puxa, lindé Bora Rafael CD, Júnior CD de Juazeiro Bora Leão do Vale, o Rei do Forró Meu parceiro Vene, e fecha com nós Eu uso o Everton Importado, o melhor do Brasil Eita forrozão Alô Marcelo, MSC Divulgações Meu patrão Salveando Plumicidade Alô minha galera da Sociedade do Sucesso Amigo, vou te falar, mas eu sei que tu não vai gostar Foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar O assunto é paixão, não fica com raiva não A partir de agora, prepara teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Saraiva, promoções de cruzeta Mora Reis de Mercado e Cabeça, promoções da serra O nome dele é Cap e é o Matos de Rio e o Cala Onde você diz? Amigo, vou te falar, mas eu sei que tu não vai gostar Mas foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar O assunto é paixão, não fica com raiva não A partir de agora, prepara teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tu aí, mami, pegou, tô, eu tô É o meu forró do balançado É que pitou da farra de carirem Galera do bloco, o sol vai bebendo de vajor Amigo, vou te falar, mas eu sei que tu não vai gostar Mas foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar Um assunto é paixão, não fica com raiva não A partir de agora prepara teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, tua irmã me pegou Eu tô apaixonado, eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado, tua irmã me pegou Revertora o novo aí, bora meu parceiro Vinícius Joias, Matheus CD, tá o CD também tá comigo, Vinícius CD, eita porrozão, bora Júnior CD, Igo CD também tá aí A galera do grupo Aipapá estourou, os paladeiros também tá aí, André CD de Alto Piauí tá comigo no forró, que é fofo VIP Sucesso novo do meu forró do balançado E me me sobra, toma uma, toma uma, toma uma Vida de playboy é diferente, vida de playboy é muito massa Agora é só mandar de chip, só toma bebida importada Não dá satisfação a ninguém, acorda a hora que quer Diz que vai pra faculdade, mas só pra dar um rolê Vi, 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 sobra, toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Andar de jipe Só toma bebida importada Não dá satisfação a ninguém Acorda a hora de quer Diz que vai pra faculdade Vai só pra dar um rolê Vive só pra tomar uma Toma uma, toma 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 uma Oh vive só pra tomar uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Oh vive só pra tomar uma Barretão Badalo também tá comigo Bancaçou Barretinha Tenebrosa também tá comigo Bora Wagner CD de Viçosa E Guil do Espeta também tá comigo Helric Ameleleiro Evil e Dins, Juliano do Meluquidins AM Portados O nome do som é S-Sul Você mandou me virar Eu tô virando, virando Virando uma garrafa de um whisky Virando, virando uma dose de desapego Quer beber comigo Toma meu desprezo Você mandou me virar Eu tô virando, virando Virando uma garrafa de um whisky Virando, virando uma dose de desapego Quer beber comigo Toma meu desprezo Eu te dava amor Você me dava fora Eu tenho coleção de figurinha com tesoura Fiz tudo por você Nunca me deu valor Mas escuta aí que agora o jogo virou Vivo na balada Chegou o de manhã Fim de semana Chegou o de namorado E você quem te viu Quem te vê Só vendo novela Curtindo na deprê Você mandou me virar Eu tô virando, virando Virando, virando Uma garrafa de um whisky Virando, virando Uma dose de desapego Quer beber comigo E toma meu desprezo Você mandou me virar, virar, virar Eu tô virando, virando Virando, virando Uma garrafa de um whisky Virando, virando Uma dose de desapego Quer beber comigo Toma meu desprezo Olha meu forro do balançado Arredão, posto, pensou Olha o que ele é Lone CD Equipe, turma, forrozeiro do show Eu te dava amor Você me dava fora Tenho coleção de figurinha com tesoura Fiz tudo por você Nunca me deu amor Mas escuta aí que agora o jogo virou Vivo na balada Chego de manhã Fim de semana Vem cá, porrochão Quem te viu, quem te vê Só vendo novela Curtindo na deprê Você mandou me virar Eu tô virando, virando Virando, virando Uma garrafa de um whisky Virando, virando Uma dose de deprê Quer beber comigo Vem cá Você mandou me virar Eu tô virando, virando Virando, virando Uma garrafa de um whisky Virando, virando Uma dose de desapego Quer beber comigo Toma meu destreço Você é meu forro do balançado Minha galera Porrozeiro de Fortaleza Meu parceiro Camerinho Leire Roda Chocobo Alex de apresentações Bora Mertinho do Mega Meu parceiro Bora Meu cantor Iago Farras A lanceira de plantão O incêndio Bintão Vem cá Comigo